Oi, pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Futuro Talks, o programa em que eu recebo as pessoas que pensam, trabalham e fazem a saúde do nosso país. Meu nome é Natália Cuminale, eu sou jornalista especializada em saúde e CEO do Futuro da Saúde. Hoje a gente vai falar aqui sobre advocacy e a importância da participação social na saúde. Antes de eu apresentar o meu convidado, eu não posso esquecer de falar para vocês assinarem o canal e ativarem todas as notificações. O Futuro Talks tem apoio do grupo Fleury e da farmacêutica Roche. Agora sim, eu vou falar um pouco sobre o extenso currículo do meu convidado aqui. Ele é pós-graduado em Direito na área da saúde pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele é especialista em Direito Sanitário pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Pós-graduado em Patient Advocacy na Universidade de Austral, na Argentina. Hoje é conselheiro estratégico de advocacy do Instituto Oncoguia, consultor de advocacy na Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo e consultor de advocacy da Sociedade Brasileira de Oncologia, a SBOC. Bom, ele também é host do podcast Idealismo Prático. Queria dar as boas-vindas ao Tiago Farina Matos. Seja muito bem-vindo, Tiago. Obrigado, Nath. Estou feliz que você está aqui. Nossa, e eu então... Você sabe que você é o flow dos podcasts da saúde. Antigamente as pessoas ficavam todas enaltecidas por irem no Jô Soares. Agora é o flow e na saúde é você. Já estou feliz, já me ganhou no começo. Mas não, eu brinquei com... Falei aqui do seu podcast Idealismo Prático. A gente até... Vou te perguntar sobre isso mais na frente. Mas também sou ouvinte do podcast. Acho que é muito bom a gente poder falar de saúde de um jeito simplificado e mais à vontade. Então, estou muito feliz mesmo de ter você aqui. Obrigado mesmo. Estou muito feliz também. Obrigado. Obrigado. Agora, Tiago, eu queria começar de um jeito não tão tradicional. Antes de a gente entrar nas polêmicas e nos desdobramentos ali da saúde, que são muitos, eu queria entender um pouco como que você caiu na saúde. Em qual momento ali? Eu trouxe um pouco do seu currículo no começo, mas desde quando que você está na saúde? Quando que você começou a olhar para o Advocacy e atuar no Advocacy como você faz hoje? Cara, você sabe que eu já estava pensando mesmo nessa jornada, né? Até chegar aqui. O meu primeiro contato com saúde foi com direito à saúde. Eu sou advogado, me formei em 2003. E quando eu me formei, minha mãe estava passando por um tratamento de câncer. E eu lembro que eu trabalhava ali no Conjunto Nacional, tinha a Livraria Cultura, né? Ainda tem, né? Acho que ainda tem um pedacinho ali, mas a Livraria é grande. E estava tendo o lançamento de um livro que era sobre os direitos dos pacientes com câncer, de uma advogada chamada Antonieta Barbosa. E aí eu comprei aquele livro e fui tentando conectar a história da minha mãe com os direitos que estavam ali me sendo apresentados pela primeira vez. E eu fiquei louco ali, muito empolgado com a quantidade de direitos que o paciente poderia ter. E fui indo atrás, né? Para ver o que minha mãe poderia usufruir dos benefícios que a lei garantia a ela. E nesse estudo, ela acabou também precisando de um tratamento que não estava sendo coberto pelo plano de saúde. E aí foi uma das minhas primeiras ações judiciais, foi uma ação para a minha mãe. E foi uma ação que deu muito trabalho, né? Eu tive que entrar com recurso, porque não saiu em primeira instância. Mas foi muito bom, porque me obrigou a estudar profundamente o assunto. E eu fiquei apaixonado pela área do direito à saúde. O problema é que praticamente um mês depois que minha mãe tinha conseguido o acesso, uma amiga dela, que ela conheceu no consultório, né? Paciente com câncer acaba fazendo muitas amizades ali. Precisava da mesma tecnologia. E eu entrei com a ação e ela conseguiu também. Mas aquilo me incomodou, assim. Me incomodou. Eu acabei de fazer uma coisa. Tentei mostrar que era justo para um paciente ter acesso. De repente vem outro paciente e tem que fazer a mesma coisa. E aquilo me incomodou. Não estava feliz com esse estilo de trabalho, de ter que ficar insistindo e entrando com ações judiciais para cada pessoa que estava passando pela mesmíssima situação. Mas assim, não é possível. A gente tem que fazer algum... Tem que ter uma mudança em que, uma vez analisada a situação e definido que é justo a pessoa ter acesso, tem que servir para todo mundo. E um pouco nesse movimento, eu conheci a Lucena Holtz, que é a atual presidente do Instituto Oncoguia, e ela estava... Eu estava fazendo... Era voluntário de uma ONG de apoio a pacientes com câncer de mama, e ela estava fazendo um treinamento para uma ONG americana. E dentro desse treinamento tinha advocacy. Tinha um módulo que era de advocacy. E na hora que eu vi aquilo, tudo se encaixou para mim. Eu falei assim, cara, é isso que eu preciso fazer? Porque aqui é você tentar identificar os problemas que pessoas individuais estão passando e tentar transformar em uma solução que vai servir para o coletivo. E aí eu comecei a me desapaixonar por aquele trabalho individual. Começou a não fazer tanto sentido para mim. E eu tive a sorte, a felicidade de estar muito em contato com pessoas que estavam ali nesse movimento. A Luciana e outras ONGs. E a Luciana acabou formando o Instituto Oncoguia. A Mama Info, que era a ONG que eu trabalhava, que eu era voluntário, ela acabou se fundindo com o Oncoguia. E aí já nasceu com esse propósito de fazer advocacy. De tentar identificar problemas que pessoas estão passando, identificar as causas raízes daquele problema e buscar uma solução que fosse em termos de políticas públicas. Então foi mais ou menos nessa... Resumi bem aqui uma história meio longa. Não, mas muito bom esse resumo. Porque eu não tinha essas informações. Eu acho que conecta um pouco até já com a minha próxima pergunta, que é essa evolução do advocacy. Porque eu entendo que lá atrás, quando você começou a ver isso, você viu a palavra advocacy, uau, isso se encaixa. Você percebe até por aí que não tinha... Isso não era um termo disseminado ou uma tarefa possível. Não estava dentro dos nossos conhecimentos aqui no Brasil. Hoje a impressão que eu tenho é que está muito mais difundido. Eu não sei o quanto as pessoas conhecem a fundo o potencial do advocacy, mas entendo que isso teve de fato uma revolução. Eu queria um pouco da tua percepção, assim, de o que você viu de lá para cá e como que você vê que a gente está agora. Eu acho que teve, sim, uma evolução. E a gente ainda está com espaço para evoluir ainda mais. Mas no começo a gente ainda ficava tentando traduzir a palavra. A gente falava assim, vamos usar defesa ativa. Porque é uma defesa, mas não é defesa. É ativo. Vamos tentar só defesa. No começo eles traduziam só como defesa. Defesa não quer dizer o quê, né? Não quer dizer muito sentido, né? Aquilo não retratava bem. Agora eu acho que já virou uma palavra, praticamente foi a portuguesada. E a gente, acho que as pessoas já, pelo menos quem lida mais, já sabe mais ou menos o que quer dizer. Eu gosto de explicar, quando alguém me pergunta assim, ah, me explica um pouco do que é advocacy. Eu acho primeiro que é uma arte, assim, não tem uma ciência, uma receita de bolo para se fazer advocacy. É uma arte de você poder diagnosticar os problemas enfrentados por grupos desfavorecidos, negligenciados ou mesmo causas difusas, como meio ambiente. E aí não só identificar a causa. Porque a gente passou muito tempo identificando o problema e só falando do problema. O problema existe, o problema existe. E esperando meio que, olha, quem poderá nos defender, né? E, assim, isso não cabe mais. Não cabe mais só retratar o problema. Acho que a gente já tem capacidade de começar a pensar em soluções. Então, identificar o problema, propor soluções. Soluções? Que tipo de soluções? Acho que é uma outra coisa importante da gente começar a refletir. Soluções justas. Não só soluções que vão resolver o meu problema. Porque, às vezes, uma solução que resolve o meu problema, resolve o meu, mas cria um problema para o meu vizinho. Então, a gente tem que pensar em soluções que sejam justas e eficazes, né? Que realmente sejam realizáveis. E aí, nunca é demais falar pelos meios éticos e legais, desenvolver ações, que normalmente são ações políticas. E políticas, eu falo em termos, pensando em todos os poderes, né? Legislativo, executivo, judiciário. Para influenciar quem tem o poder da caneta a tomar uma decisão em termos de políticas públicas para resolver esse problema. Então, o advocacy, no final das contas, eu sempre estou pensando em uma decisão, uma canetada. Seja do poder executivo, seja do legislativo, seja do judiciário. Então, e aí é um trabalho também de entender um pouco do ecossistema de tomada de decisão. Quem é que tem poder para mudar uma regra de planos de saúde? Depende. Pode ser que seja alguma coisa relacionada mais a uma operacionalização, e aí a gente está falando mais da agência. Pode ser uma mudança muito estrutural, que vai depender de uma mudança legislativa. Então, é bom entender também quem é que tem o poder legítimo para gerar aquela mudança. E aí você tem que fazer uma série de ações para sensibilizar aquela autoridade, para dar essa canetada que vai poder transformar as políticas públicas. Agora, a gente ainda vai falar sobre isso, né? Vamos avisar aqui a nossa audiência que a gente vai chegar lá para falar um pouco sobre esse papel da sociedade nessa transformação de políticas públicas. Mas antes ainda, nesse assunto do advocacy, eu me lembro que antes a gente tinha, não sei se ainda tem, mas um pouco de preconceito com, ah, advocacy é lobby, tem ali interesses por trás daquilo. Você acha que isso mudou? Até usavam lobby do bem, né? Sim, sim. Mas hoje acho que nem falam mais lobby do bem também, né? Como que você vê isso? Eu acho que realmente tem, e que nem você falou, a gente está em uma fase ainda de evolução. O advocacy, e aí eu não entro tanto em parte acadêmica, porque não é muito a minha praia, e também não acho que é ali que está a grande questão, mas eu acho que é, eu entendo advocacy como realmente um olhar mais amplo, sistêmico, que envolve lobby, lobby direto, né? De você ter contato direto com o tomador de decisão, envolve estratégia de comunicação, envolve mobilização, envolve colocar na opinião pública, e por isso que eu destaco tanto a necessidade de ser uma proposta justa, né? Porque, eu estava assistindo outro dia um documentário na Netflix, que é Como se tornar um líder de seita. E aí me chamou a atenção que... Nem sabia que existisse. Nossa, me chamou a atenção que no primeiro episódio, o livro que era cabeceira, não me lembro agora quem que era o líder de seita daquele episódio, mas o livro de cabeceira dele era Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é o meu livro de cabeceira, assim, eu adoro esse livro, e eu acho que ele é um grande manual para quem quer fazer advocacy, de olhar, de dar atenção para todos os atores, de poder escutar mais até do que falar, de você poder ter uma comunicação de respeito, e aí a gente começa a ver que há uma... É no detalhe que muda, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que pensar na proposta justa, porque senão a gente pode estar criando um problema de segunda, de terceira ordem, ainda maior, né? E isso é um risco para a sociedade. Então, eu acho que a gente... que o Advox, ele se encaixa meio que nessa visão mais global de eu poder gerar um efeito para o interesse público muito positivo. E aí eu vou usar todas essas estratégias, de lobby, de comunicação, etc, etc. Agora, o... acho que a gente usava mesmo, para explicar, né? Olha, o que é o Advox? É lobby do bem. Assim, eu não gosto muito de diferenciar lobby do bem e do mal, porque eu acho que lobby é legítimo, né? Eu acho que qualquer lobby é legítimo. Tomador de decisão, quem vai dar a canetada, para que a decisão seja a mais justa possível, para que ele possa ter a consciência de que a decisão foi a mais justa possível, pelo menos é assim que eu me enxergaria se eu estivesse na posição dele, eu ia querer ouvir todos os lados. Porque certamente vai permitir que ele tenha menos pontos cegos. Eu acho que sempre você vai ter algum ponto cego. Mas se você conseguir enxergar a todos os lados, quadradinhos ali, pixels de uma imagem, melhora a sua capacidade de tomar uma decisão mais justa. Então, eu acho que se confunde, é uma parte também do Advox e o lobby, mas acho que o lobby tem sido, talvez hoje em dia, está sendo visto um pouco mais como algo, não pejorativo, mas como algo normal numa sociedade democrática, que todos têm o direito de apresentar sua opinião, sua perspectiva a respeito de um tema. Você falou sobre tudo o que está envolvido dentro do Advox, as estratégias, o lobby propriamente dito, estratégias de comunicação, e acho que vale esse parênteses aqui das redes sociais, de o quanto isso também ajudou a transformar e amplificar a voz das pessoas. Eu queria um pouco a sua visão sobre isso, principalmente agora, em épocas pós-pandêmicas, se a gente puder dizer assim, muita gente usando a rede social para produzir conteúdo, para impactar, para tentar engajar com uma causa. Você acha que a gente está numa nova era, talvez, do Advox a partir disso? Eu acho que sim. Eu acho que a gente está... As redes sociais, elas transformaram, elas potencializaram, você chegar a muito mais gente, você conseguir mobilizar muito mais gente. Você tem, às vezes, tem um antropólogo que fala assim, que a gente está passando de uma... Acho que Antônio Rizério, o nome dele, que ele fala que a gente está passando de uma fase de um ativismo dirigido, que seria aquele ativismo tradicional, feito por sindicatos, por ONGs, por partidos, para um ativismo autoral, que é um ativismo feito por pessoas que estão ali... têm uma opinião sobre o assunto e estão a fim de mobilizar para mudanças. Então, você começa a ver, e aí pode ser usado... Por isso que eu sempre insisto que o tomador de decisão tem que tomar uma decisão justa, ele tem que ouvir todos os lados. Porque, às vezes, você vê, às vezes, movimentos de artistas super bem-intencionados, liderando movimentos, grandes mobilizações, e, às vezes, com uma pequena... uma compreensão muito limitada do problema. Só que, às vezes, a fala de uma pessoa muito influente pode gerar uma comoção tão grande que, eventualmente, pode trazer um prejuízo, um efeito de segunda ordem, de terceira ordem. E aí, conecto com uma outra frase do Martin Luther King que eu sempre paro para pensar sobre ela. Ele diz assim, que o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E, talvez, numa releitura, o que me preocupa não é o grito daqueles que menos sabem, mas o silêncio daqueles que mais sabem sobre o assunto. A gente tem, numa democracia, muita gente, muitos interesses sendo apresentados de forma reiterada e, às vezes, tem uma outra perspectiva que não está tendo voz. Só que aquela perspectiva é importante, porque, talvez, quem está mais gritando não tenha a compreensão total do problema ou tenha uma compreensão limitada, enviesada do problema. Então, acho que o grande desafio da democracia é que todos esses grupos possam ser ouvidos. e eu acho que as redes sociais elas dão... Do dia para a noite você pode ter alguma grande mobilização que nem sempre pode ser boa. Mas, também, por outro lado, você também pode ter espaços... Eu falo até por mim, o podcast, o LinkedIn, virou um instrumento para eu poder apresentar aquilo que me deixa indignado ou propostas que, eventualmente, eu não teria outra forma de apresentar. Ah, posso apresentar pelas organizações? Só que as organizações também têm o seu tempo, têm o seu modus operandi, não vai apresentar uma proposta antes de testar, antes de conversar. Então, assim, é mais lento. Posições institucionais são mais lentas. E, às vezes, as pessoas não querem demorar para se posicionar, para testar alguma ideia. Eu acho que as redes sociais elas permitem isso, que pessoas que não têm toda uma estrutura por trás possam apresentar ideias para que essas informações fluam e gerem outras ideias e assim sucessivamente. Agora, um ponto da sua fala que acho que é importante a gente abordar, e você já trouxe muito bem, mas é esse potencial das distorções, que uma vez, que é esse exemplo que você trouxe. Artistas, às vezes, aparecem para ajudar, de repente, numa causa que eles consideram justas, mas que não necessariamente tem ali todas as informações dentro daquele contexto. Mas aquela mobilização gigante acaba gerando distorções no sistema. Um legislador vai e diz, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Como evitar isso? Eu sei que você já disse que todo mundo tem que ser ouvido, mas, às vezes, quem é ouvido é quem, ou quem fala mais alto, ou quem tem mais alcance. E, muitas vezes, outros players talvez nem falem porque não queiram ser cancelados. Hoje a gente vive na era do cancelamento. Como fazer isso, desse jeito democrático, que tenha, de fato, essa relação e uma solução que seja justa para todos, como você trouxe. Acho que não tem uma resposta simples para isso. Mas sabe uma coisa que eu tenho pensado? Para os tomadores de decisão, especialmente, eles têm uma responsabilidade muito grande porque eles têm o poder da caneta. A gente tem falado muito no mundo das agências, sobretudo, de análise de impacto regulatório. Que, basicamente, é eu tentar entender os efeitos de segunda e de terceira ordem, de alguma medida que vai ser adotada. E eu acho que a gente usa muito pouco essa reflexão sobre os efeitos de segunda e de terceira ordem. Traduz isso para mim, então. Esses efeitos de segunda e terceira ordem seriam o quê? Os efeitos colaterais de uma medida. Vou dar um exemplo. Lá atrás, no século passado, o Oswaldo Cruz, ali no Rio de Janeiro, ele adotou uma medida para tentar combater a proliferação da peste. Em uma época ali, estava um foco de peste ali no Rio de Janeiro, e ele decidiu fazer uma política pública ali local, que era basicamente de remunerar para cada rato que fosse entregue morto para o governo, as pessoas receberiam ali, sei lá, um real. Transformar em moeda local. E aí, as pessoas começaram a levar ratos mortos e receberam aquele recurso e continuaram. E você foi vendo que o índice de contágio estava realmente diminuindo. De repente, ele atingiu um platô ali e o número de ratos continuava chegando e cada vez mais, cada vez mais. E aí foram ver por que está acontecendo a gente ter cada vez mais ratos e a gente estabeleceu ali um equilíbrio. E aí foram ver que aquelas pessoas estavam, na verdade, algumas criando ratos. Ai, meu Deus. Ou então, pegando ratos em municípios que não tinham surto e levando para lá. É um efeito de segunda ordem, de terceira ordem, né? É um efeito colateral de uma medida. Se ele soubesse disso, talvez ele pudesse criar alguns ajustes ali. Sei lá, pensando agora, ele poderia saber assim, olha, vai ter esse pagamento, mas se alguém for pego criando ratos, vai ter uma multa pesadíssima ou vai ser preso. Se alguém for pego trazendo ratos de outro município, também vai ter uma penalidade. Você tenta equilibrar o incentivo justamente para que esses efeitos de segunda e terceira ordem não sejam prejudiciais. Então, eu sinto que falta, na maioria das tomadas de decisões, uma reflexão mais aprofundada sobre qual é o impacto daquela medida. Nem sempre vai ser fácil, você não vai conseguir enxergar, talvez nesse caso, estou falando agora, muitos anos depois, já sabendo da história. Mas talvez ali na hora você não vai ter aquela informação, só que algumas você pode ter. Eu sinto que hoje a discussão é muito superficial. Acho que é um pouco de um viés de ancoragem, parece que já sabem o que querem e aí só buscam informações para confirmar aquilo que querem. Quando que o tomador de decisão, na minha opinião, ele tem que ter esse discernimento, esse cuidado de enxergar, tentar enxergar todos os lados da história e antes de tomar a decisão vai ser, peraí, deixa eu ouvir e ouvir com vontade de discutir mesmo, ouvir com vontade de captar esses possíveis efeitos de segunda e terceira ordem. Eu acho que isso poderia ajudar a gente não ter, de repente, uma onda sem uma base muito... E não acho que tem que ser um negócio demorado. Acho que esse é um outro ponto. Tem que ser uma coisa rápida, tem que ter um esforço. Não sei se você se lembra tempo atrás, sei se eu já estou adiantando aqui, mas que a gente teve uma discussão sobre os limiares de custo-efetividade na Cunitec. E aí, todo mundo falava já há muito tempo que a gente precisava ter essa discussão, precisava ter essa discussão. A hora que a discussão veio, a gente falou assim, não, peraí, a gente tem que ter mais tempo, a gente tem que... Já era para ter pensado. E aí, se você olhar, foram acho que 20 dias de consulta pública. O que apresentaram de sugestões é um negócio riquíssimo. Se você... Eu baixei depois os documentos, são mais de 300 páginas das pessoas mais inteligentes do Brasil parando para pensar sobre aquilo e apresentam suas propostas. Aquilo nunca ia acontecer se a gente não tivesse um prazo definido para as pessoas pararem, estudarem, discutirem e apresentarem suas propostas. Então, acho que também não pode ser uma coisa lenta, mas eu acho que o tomador de decisão tem que ter esse cuidado de tentar fazer essa análise de impacto regulatório. Quais são os efeitos colaterais que aquela medida vai gerar? O que eu posso fazer para mitigar eventuais efeitos colaterais que eu já consigo prever? E você sente que hoje os tomadores de decisão, e aí pensando principalmente nas agências, eles têm tido mais essa preocupação em tentar ouvir todos os lados, em dar os tempos, dar os prazos, tornar os processos mais transparentes? Acho que aqui esse é o momento da gente fazer essa análise e depois a gente vai falar, claro, do que falta ainda, mas assim, melhorou isso em algum aspecto ou ainda está muito longe do que seria ideal? Na minha opinião, está longe. Está longe? A minha opinião está ainda longe. Eu acho que tem, a gente teve uma lei aprovada recentemente sobre isso, recentemente, sei lá, uns 3, 4 anos, está na pauta, no fluxo do processo, mas ainda acho que é uma coisa que não deram o devido valor. Fazem uma análise muito superficial, me parece, me dá um pouco dessa sensação, às vezes. Ninguém está discutindo a análise do impacto regulatório, você não vê um relatório de análise de impacto regulatório que as pessoas estão discutindo? Alguém já compartilhou com você alguma avaliação? É isso que tinha que acontecer. Em vez de a gente ficar recebendo relatórios setoriais, a gente vai receber relatórios de avaliação de impacto regulatório e discutir, de repente, posicionamentos em cima da análise do impacto regulatório. Eu não sinto que isso acontece, eu queria receber mais mensagens no meu WhatsApp de análise de impacto regulatório. Porque aí eu acho que a gente consegue evoluir em termos práticos, tem ali a proposta, tem pessoas pensando nos efeitos colaterais, outras pessoas pensando em como mitigar os efeitos colaterais, ou anular os efeitos colaterais, ou mostrar que aquele efeito colateral não faz tanto sentido. Eu sinto que falta, não acho que ainda está na boca de todo mundo, mas não sinto na prática um exercício real. E aí, então, a ideia de sempre, além da crítica, propor soluções, é o quê? A gente cobrar mais. Eu sei que nos bastidores, a gente já brincou que você deve ser lá do ranking do Ministério da Saúde, um dos que mais pede lei de acesso à informação. Você acha que esse é um método eficaz de a gente conhecer e ter mais transparência do processo, e aí, então, cobrar? você sente reflexo ali das suas cobranças e, de repente, você tem respostas que são satisfatórias? Eu estou aqui pensando de fazer, de fato, a transformação acontecer. Ou talvez isso ainda nem tem tanto impacto. Como você vê? Eu acho que a sociedade tem algumas ferramentas para tentar estimular isso. A lei de acesso à informação, na minha opinião, é uma delas. Eu lembro de um caso que eu fiz recentemente, que foi... Houve uma mudança na forma dos hospitais oncológicos do SUS lançarem no sistema do governo o que eles estavam oferecendo de tratamento sistêmico, de tratamento medicamentoso para o paciente. Antigamente era aberto, eles escreviam à mão, então você não conseguia fazer uma avaliação, um estudo sobre aquilo. E eles mudaram e colocaram em campos fechados. E aí, só que para você ter acesso àquilo, você teria que pedir via lei de acesso à informação. Diferentemente de outros dados que você consegue baixar ali no sistema, no banco de dados do governo, para esse especificamente não estava lá. E eu fiz uma pergunta via lei de acesso, meio que perguntando assim, por que eu não consigo? Por que as pessoas não conseguem baixar? O que vai... Ia ajudar quem está fazendo estudos para quem está fazendo uma avaliação de impacto? Isso vai facilitar, é muito mais transparência, vai facilitar uma avaliação para o próprio governo. E aí eles responderam, falando assim, olha, já encaminhamos o pedido para a área técnica deixar isso aberto. Então, provavelmente, era até algo que nem estava no radar deles que aquele problema acontecia e foi uma pergunta que gerou uma... Enfim, solução para uma questão ali pontual. Se a sociedade não tivesse se manifestado, talvez... E aquilo talvez era um efeito de segunda ordem, se eu fosse... Eu poderia pensar assim. Então, ajudou. Outras coisas, outras perguntas que eu acho que também ajudam a você mostrar para o tomador de decisão é que a sociedade está atenta. A gente fala muito também sobre a desigualdade no acesso ao tratamento sistêmico, de incorporações que não viram acesso, incorporações que geram toda uma expectativa e não viram acesso. Então, você começa a perguntar, olha, em que PEC está isso? Quais são os departamentos que têm que analisar esse tipo de disponibilização do tratamento? Porque você começa a mapear até aquele fluxo que ninguém sabe que existe. Um fluxo existe. Só que, às vezes, esse fluxo não é tão procedimentalizado, não está tão claro, desenhado no papel. Então, você começa a fazer perguntas e as respostas vão te ajudar a entender e, às vezes, vão ajudar até eles mesmos a entenderem um fluxo que não está tão claro para eles. Eles estão esperando que alguém faça alguma coisa e, às vezes, esse alguém que eles estão esperando também estão esperando que alguém faça alguma coisa. Então, o negócio está no limbo ali. Então, eu acho que esse é um dos instrumentos. e toda oportunidade de trocar, de interagir com os tomadores de decisão, com outros atores, eu acho que são espaços. Audiências públicas, consultas públicas. Você tem, no legislativo, por exemplo, pouca gente sabe, mas existe uma comissão, comissão de legislação participativa. Qualquer associação formada há mais de um ano, não sei se é só associação da sociedade civil, de usuários, de órgãos representativos também, podem apresentar uma sugestão de projeto de lei e essa comissão é obrigada a analisar essa sugestão. Se ela achar que tem pé e cabeça, ela transforma essa sugestão em projeto de lei. Então, é claro que, às vezes, é mais fácil você falar para um deputado apresentar, mas tem situações em que, às vezes, é melhor você lançar a ideia e uma comissão começar a debater para se aprofundar mais sobre o assunto. Isso é pouco usado. Eu lembro que o Instituto Guia fez algumas sugestões e aconteceram audiências públicas para discutir a sugestão. A sugestão foi aprimorada naquele debate, depois ela virou projeto de lei. Então, acho que são instrumentos de interação que podem ajudar o tomador de decisão a também ter mais esse cuidado de análise dos impactos regulatórios. Enfim, acho que todo mundo tem que ajudar nisso. Acho que todo mundo tem que ajudar a alcançar esse quadro completo do problema. É que tem discussões que são muito técnicas e de difícil acesso. Até pegando o seu exemplo que você trouxe dos limiares de custo-efetividade e desse debate e de ter tido essa contribuição e que o negócio andou de uma forma rápida, se for pensar, a partir daquele momento. Hoje a gente tem esse debate acontecendo dentro da NS, mas, no fundo, para as pessoas e como eu posso participar disso como sendo um cidadão comum ali que estou no meu dia a dia, no meu trabalho, às vezes não é tão simples, porque é muito difícil. É um assunto até que para quem estuda e para quem é mais técnico entende a complexidade. Sem dúvida. Aí eu acho que até é um outro debate. Se você for olhar também historicamente, não é todo mundo que participa dos debates e talvez nosso objetivo não tenha que ser que todos os mais de 200 milhões de habitantes no Brasil participem de todos os debates. Acho que você tem que ter representação de todos, mas é o que a gente tem discutido muito sobre o paciente participar de algumas etapas do processo decisório. Tem paciente que não quer participar e está tudo bem, está tudo bem. Ele pode contribuir de outra forma, disseminando conhecimento, informação. Outros já são mais, têm mais essa característica de serem mais participativos. alguns escrevem bem, participam de consultas públicas, outros contam melhor suas histórias oralmente, podem ser bons para audiências públicas. Eu acho que a gente tem que... Cada um tem talvez o seu papel, inclusive o papel de não fazer nada, sabe? Eu acho que tem um pouco esses free riders, essas pessoas que pegam carona e fazem parte. As grandes mudanças não precisam vir. E historicamente isso acontece, elas não vêm porque todo mundo se mobilizou. Não, foi uma pequena quantidade de pessoas que foi se posicionando com consistência. E aí você vê que tem mudanças que são muito mais robustas e talvez justas e outras que não. Eu acho que o grande objetivo do tomador de decisão, do sistema, das estruturas do poder, é tentar o máximo possível filtrar, obter todas as... O maior número de perspectivas, mas também filtrar. E isso tem ônus político também para isso. Mas acho que a sociedade tem que cobrar também do tomador de decisão esse tipo de coerência na tomada de decisão. E aí talvez até as instituições, por exemplo, as ONGs, elas acabam sendo essa porta, essa voz mais especializada que representam essa massa de pacientes que não necessariamente tem todo esse conhecimento quando se fala, por exemplo, de incorporação de tecnologia ou mesmo discussões como o limiar de custo-efetividade. Sem dúvida. Eu acho que sim. Eu acho que as organizações elas têm uma capacidade maior de entender o ecossistema. a forma como toda política pública ela é materializada por meio de algum ato normativo, de uma lei, de um decreto, de uma portaria. É assim que se materializa uma política pública. Não dá para a gente imaginar que uma pessoa, um cidadão que não atua com isso vai conseguir fazer uma análise crítica do que é a TS, do processo de a TS. às vezes eu acho que até se perde muito tentando capacitar pessoas, cidadãos, pacientes que não estão preocupados com o processo de a TS. Eles estão preocupados e talvez esse é o maior insight que eles podem nos trazer. Será que eles vão ter acesso ao que realmente vai fazer bem para eles? Acho que eles estão mais preocupados em saber que eles estão em um ambiente seguro de que, olha, na vacina a gente viu isso, se a Anvisa aprovar eu vou estar seguro, mas se a Anvisa não aprovar é porque talvez não seja tão bom. Eu acho que a sociedade em geral, aqueles que não são tão atuantes naquele ecossistema, eles querem mais é que o sistema esteja equilibrado. A pessoa quer saber, não importa a TS, o que significa a TS, importa saber se, olha, o médico me prescreveu, eu vou ter acesso e eu espero que o que o médico me prescreveu é aquilo que eu realmente preciso e que ele não esteja brincando comigo, não esteja me testando, que eu não faça parte ali de um... Ele quer ter confiança no sistema e eu acho que as ONGs elas têm uma capacidade de poder identificar as fragilidades na política pública. Onde que eu posso aprimorar aquela portaria, aquela resolução para que aquela política pública se aprimore? Pontos cegos que não eram previstos inicialmente, a partir do momento que eu identifiquei, que sugestão que eu tenho para mudar? Às vezes é um pequeno ajuste que pode fazer a diferença. Então, acho que elas têm esse papel, sim, mais técnico, mais de inteligência para esse processo. Queria te ouvir uma pergunta que acho que não deve ter uma resposta fácil, mas com certeza você reflete, já refletiu e continua refletindo sobre isso. No começo da nossa conversa você falou sobre procurar soluções que sejam viáveis. E além de procurar soluções que sejam viáveis, tem uma outra frase que você costuma usar que é não deixar ninguém para trás. Pensando em todo o cenário que a gente sabe que está acontecendo com a saúde, com todas as transformações, com a chegada das novas tecnologias, com o alto custo atrelado a essas novas tecnologias. Isso que você trouxe agora do paciente querer ter acesso ao que é melhor para ele, ao que o médico indica, que vai mudar a vida dele. Como fecha essa conta de não deixar ninguém para trás? Como fazer esse debate para que ele seja justo e para que ele garanta a sustentabilidade do sistema de saúde? Porque, de fato, não tem recurso para todo mundo. Eu acho que essa é uma... Realmente não tem uma resposta. Eu só acho que essa tem que ser uma premissa. A gente não pode deixar ninguém para trás. Não deixar ninguém para trás não significa dar tudo que a pessoa quer ou deseja. Eu acho que tem que ser aquilo que ela realmente precisa. Realmente precisa. E, às vezes, ela está dentro de um ecossistema que ela não tem nem confiança se aquilo que está sendo prescrito para ela é o que ela realmente precisa. Será que ela está sendo vista de forma personalizada? Claro, a gente sempre pensa que o protocolo... Tem que começar por um protocolo que vai atender. só que, em alguns momentos, a pessoa tem que ser vista com um olhar muito peculiar, porque ela está ali naquele 1% que o protocolo não vai fazer sentido e ela vai ter que ser analisada de forma personalizada. E a gente não tem um ecossistema que está... Um sistema ou um fluxo decisório que está conseguindo pegar essa pessoa, achar essa pessoa que ela não entra no protocolo ali. Agora, eu acho que é ótima essa reflexão e eu vivo fazendo. como é que a gente faz para não deixar ninguém ficar para trás? Eu fico pensando, vamos se colocar no lugar do paciente. O que para mim seria não me deixar para trás? Bom, eu tenho uma doença grave e alguém me prescreve alguma coisa. Um médico que é respeitado e ele me prescreve algo que ele tem fundamento para me prescrever. aí eu chego lá na minha operadora de plano de saúde e falo assim, ó, desculpa, isso aqui não está no rol. E aí, de repente, você para para pensar assim, ele está em processo de avaliação. Não significa que é ruim, mas significa que eu ainda não estou naquele... Não passou pelo processo de avaliação, vai demorar, sei lá, mais 60, mais 90 dias. Daqui 90 dias eu vou ter direito, hoje não. Só que eu não posso esperar 90 dias. Eu simplesmente achar que o processo está redondo, eu estou ficando para trás. será que a gente não pode criar algum mecanismo, sei lá, numa situação como essa? E se... O processo está em análise. E se fizerem uma junta médica, de repente, para, olha, está fluindo, realmente essa pessoa pode se beneficiar? Pode ser que isso... Isso não é perfeito, mas, sei lá, é a melhor coisa que eu consegui pensar até agora. Eu não vou sentir que eu fui deixado para trás se alguém fizer essa análise, de repente, entende? Então, acho que a gente precisa criar alguns elementos para que as pessoas realmente tenham a sensação de que elas estão sendo enxergadas pelo sistema. Agora, a gente pode ter alguns exemplos até mais complexos, né? Você pega, por exemplo, vamos pegar a Conitec, que acho que é mais fácil da gente estratificar. Às vezes, você tem situações que a Conitec está avaliando uma tecnologia. Aí, várias, para várias, isso já aconteceu. ela fala assim, olha, o resultado é bom, mas o custo é muito elevado. E aí, eles dão uma recomendação. E, normalmente, a recomendação é de não incorporação. Então, para aquelas pessoas que realmente precisam, elas foram deixadas para trás. Porque é bom, mas não tem dinheiro. Aí, você pensa, será que não tem? A gente não tem que estressar mais essa discussão? Será que a posição da Conitec não teria que ser algo como, olha, é bom, muito caro, e eu não posso deixar essa pessoa para trás? Mas como é que eu faço para não deixar essa pessoa para trás? Será que entre o dizer sim para o preço muito mais alto do que seria razoável ou não e deixar essa pessoa para trás, eu não tenho algumas coisas para tentar fazer? Por exemplo, eu estressei ao máximo a minha forma de negociação? Eu estressei ao máximo a minha capacidade de fazer algum modelo diferenciado de negociação, como risco compartilhado? Eu estressei ao máximo a discussão sobre o que é preço justo? O meu atual modelo de precificação está conseguindo dar conta do que a sociedade precisa hoje ou preciso mexer nesse modelo de precificação? No limite, eu não gosto, eu acho que não é um limite para a gente perseguir, não é um limite para a gente usar, mas no limite eu tenho licenciamento compulsório, eu tenho aumento de imposto. Então, assim, antes de dizer não, será que eu fiz análise do impacto regulatório do que seria o licenciamento compulsório? Porque o licenciamento compulsório é uma estratégia comercial muito radical, que pode ter efeitos colaterais, mas eu preciso avaliar, assim, quais são os reais efeitos colaterais nessa medida? Se eu tentei várias coisas antes e nada foi bem sucedido. Para eu não deixar ninguém para trás, eu preciso estressar uma linha ali de alternativas, de tentativas, para tentar chegar àquilo que eu acho que seria o justo. E eu acho que a gente para muito antes de começar essa... O que eu falei, eu não acho que a gente tem que chegar no limite, nem no licenciamento compulsório, tem que ser uma coisa absolutamente extraordinária, aumento de posto, a mesma coisa, mas eu preciso saber que essas ferramentas estão ali para eu ir dosando o que eu tenho nessa trilha até chegar em uma situação extraordinária. E para cada uma dessas alternativas que venham à tona, eu preciso também avaliar o impacto regulatório dela. Então, eu fazer isso, eu fazer o compartilhamento de risco, que impacto regulatório vai ter? Eu fazer uma mudança no modelo de precificação, que impacto vai ter? Só que eu acho que a gente trava muito antes, a gente não estressa essa discussão. E aí a sensação é que estão deixando o paciente para trás cedo demais, entendeu? Acho que a gente tem que estressar no limite, de forma muito transparente, de forma muito autêntica. Eu estou te ouvindo e pensando, acho que tem todos esses tópicos que você trouxe, mas pensando no futuro, que é meio já o presente, mas mesmo que seja daqui a 10, 20 anos, às vezes me dá a impressão de que toda forma como isso é feito vai ter que ser mudada. Porque esse processo, como a gente conhece, e todos esses estressores que você disse que não acontecem, não acontecem porque até agora o processo foi feito dessa forma. Será que vão remodelar a forma de, a gente está falando de incorporação de tecnologia, vai precisar, sei lá, começar do zero ou talvez isso seja radical demais? Eu acho que, não tenho a resposta certa, porque... Aqui é filosófico, é um idealismo prático. Eu acho difícil ser uma coisa do zero, assim, eu acho que se você for... Falando de uma agência única... Pois é, acho que a agência única é um caminho... Um fundo... Eu acho que são todas, são vários ajustes que precisam ser feitos para a gente conseguir... Não vai existir um único ajuste que vai fazer nenhum paciente se sentir que foi deixado para trás, né? Eu acho que vários ajustes vão precisar ser feitos. Por exemplo, você falou agora, a questão de se criar um fundo. Pode ser uma alternativa. Eu gosto de pensar como se fosse um fundo para cisne negro, aquela coisa catastrófica, assim. Cara, para isso precisa de um fundo, porque aí eu não quero que quebre uma operadora pequena, né? Ou todo um ecossistema ali, de repente um município pequeno vai ser afetado por uma quebra dessa envergadura. Então, assim, um fundo desse pode ser muito útil. E talvez tenha efeitos colaterais que a gente não conseguiu pensar, mas vamos medindo, vamos fazendo alguma coisa. Uma agência única, eu gosto muito da ideia, da concepção de uma agência única, porque a gente consegue pensar no Brasil como um todo, em todos os brasileiros. Me incomoda, particularmente me incomoda o sistema de castas sanitárias que a gente tem hoje aqui. Você tem casta dentro do SUS, dependendo do seu CEP, você pode ir para um hospital que tem uma capacidade de te atender muito maior, um índice de desfecho muito melhor do que o outro, e a gente tem pouca informação sobre isso também, isso não é claro. Dentro de operadoras de plano de saúde, a mesma coisa, você tem nichos muito diversos, quem tem dinheiro ainda consegue pagar do próprio bolso, então há uma diferença muito grande. Então eu gosto de uma agência estressora que vai ser uma agência que vai conseguir enxergar e dialogar com todo o ecossistema para mim falar assim, olha, tem alguma coisa errada aqui na precificação, precisamos rever isso aqui. Esse negócio do fundo pode ser uma estratégia, vamos tentar, vamos medir, vamos avaliar, sabe, tentativa e erro, parece feio a gente falar tentativa e erro, mas em política pública é isso. A pandemia foi muito legal nesse aspecto, porque a pandemia nos deu a todos o direito de tentar errar, mas a verdade é que a gente faz isso o tempo inteiro sem pandemia. Então assim, lembra que no começo você não sabia nem se era para usar máscara ou se... Máscara de pano, falavam que era ruim usar, depois, não usa, é melhor do que não usar nada. Era tentativa e erro e estava tudo bem, ninguém era condenado à morte por ter falado uma coisa que no dia seguinte vai ter que desdizer e falar outra coisa. Em política pública a gente não sabe um monte de coisa, só que a gente parece que tem que... Parecer que a gente sabe. Então a gente tem um pouco de medo de tentar e errar. Eu acho que tem que ter um pouco isso. Agora, eu acho muito difícil mudanças radicais. Própria agência única, se você for parar para pensar, seria uma coisa muito radical, sei lá, uns cinco anos a gente pensar numa coisa única. Hoje, está tudo meio que fluindo para isso. Os prazos de análise da Conitec com a saúde experimentar são os mesmos. Todo processo é basicamente o mesmo, você tem a mesma lógica de submissão, a mesma lógica de análise técnica, de análise de elegibilidade, você tem uma reunião preliminar, você tem uma reunião final, então o processo já é quase o mesmo. Então, para isso se transformar numa agência única, é um detalhe, é simplesmente colocar uma roupa em algo que basicamente já existe. O próprio SUS, se você for pensar, ele não foi uma coisa que nasceu do dia para a noite. Você teve, um pouco antes do SUS nascer, uma série de medidas que foram adotadas que foram meio que moldando o SUS. E algumas coisas, por exemplo, de atenção primária, já estava meio que desenhado com o SUS antes, outras coisas não estava nada desenhado e até agora a gente ainda está tentando azeitar, porque ainda não está funcionando. Então, eu acho que é difícil pensar num exemplo que a mudança foi radical, foi uma coisa do zero que surgiu, uma ideia mirabolante. Eu acho que as coisas meio que vão se ajustando e vão se aprimorando. Por isso que eu acho que eu gosto de pensar em ajustes pequenos, mas que vão gerando mudanças, ainda que elas sejam graduais, é até mais fácil da gente controlar os impactos negativos. Então, não acho que é ruim a gente ir tentando mudanças pequenas, mas tem que ter. Não adianta só a gente reclamar que tem um problema, ter algumas propostas e soluções na mesa e ficar anos discutindo sem fazer absolutamente nada. Como que você tem visto o... Não dá nem mais para chamar de novo o governo, a gente já está... Já passou bastante tempo desde o começo do ano, mas assim, mudamos, mudamos de gestão, o Ministério da Saúde também com outras apostas, outras propostas, alguns processos acontecendo da mesma forma que aconteciam no passado, mas enfim, uma tentativa de fazer diferente. Como que você tem visto isso na prática e no impacto disso na saúde? Olha, sinceramente, eu acho que realmente o novo governo veio com um discurso muito de reconstrução, de reconhecer problemas, que é o primeiro passo. Você reconhecer problemas é o primeiro passo para você enfrentá-lo. Porque eu acho que para muitas situações, pelo menos as que eu tinha mais ali contato no mundo da oncologia, você não sequer tinha o reconhecimento do problema. Então, eu acho que no primeiro momento você teve esse reconhecimento e uma certa esperança. Agora, eu acho que assim, já passou um tempo, não dá mais para ficar culpando o passado, eu acho que já tinham que ter entregado soluções de coisas que já estão prontas para serem entregues e eu ainda sinto muita... Ainda as coisas estão muito no discurso e pouco na efetivação. Um exemplo, eu acho que na oncologia a gente tem já há muitos anos um problema de terapia sistêmica e assim, são assuntos que eu falo porque estão no meu dia a dia, tá? Acho que está muito fresco para mim, assim, então acho que é o que mais vem na minha cabeça. o paciente passa por todo o processo de avaliação de tecnologia e entra. Ou seja, o SUS está dizendo que é bom e a gente tem capacidade de oferecer. E pela norma atual, diz lá que em 180 dias a partir da decisão que ele fala assim, ó, a gente vai oferecer, é para estar no organismo do paciente. Eles chamam de efetiva oferta. Efetiva oferta, sim, está no organismo do paciente. E aí, isso não está acontecendo. Não, não, não está disponível. Não está disponível. E aí a gente tem um modelo da oncologia que os hospitais recebem um valor mensal para tratar o paciente e aí é ele que cria o seu próprio protocolo de conduta. Aí você já olha assim, mas espera aí, né? Então, a gente tem mais de 300 hospitais habilitados na oncologia no SUS, cada um pode fazer o seu próprio protocolo. Então, pode ser que o protocolo de um hospital seja melhor, outro pior, é isso mesmo. E eles normalmente vão definir o seu tratamento baseado nos recursos que eles recebem. Então, se o valor do tratamento é 20 mil reais e o hospital recebe sete, e ele tem liberdade para dar ou não dar, ele não vai dar porque ele não tem condições de comprar. E aí, todo mundo hoje já reconhece esse como um problema. Mas ainda não foi solucionado. Nenhum ajuste efetivo foi feito para dar lastro. E aí, a sensação que eu tenho é, eu sinto muita necessidade de coerência nas coisas, assim, sabe? a coerência é não ter dinheiro, porque é o que eles estão falando hoje, olha, a gente ainda está indo atrás de recursos. Era para ter visto isso na hora de incorporar. Não tem dinheiro, então desencorpora. A coerência é desencorpora, seja, vamos jogar limpo com a sociedade. Vai ter um ônus político? É o que vocês estão fazendo, só que de uma forma, assim, a sociedade fica ali, não sabe nem por onde ir, porque está incorporado, mas não está sendo dado. E nenhum ajuste é feito. Então, eu acho que falta coerência. E eu sinto muito falta, assim, do que falta efetivamente para chegar no paciente. Mostre os caminhos. Aponte aqui para mim, desenhe um fluxo. Tem que sair de pessoa tal, que tem que reservar o dinheiro depois, que essa pessoa reservou o dinheiro, tem que caminhar para outra. Eu preciso entender o sistema. Não é transparente. Não, ninguém sabe. E eu, sinceramente, não sei nem se eles sabem, ou se é simplesmente uma decisão política que está faltando. E se for isso, também tem que ficar claro para a gente de quem é essa única decisão política que está faltando para que esse sistema tenha lastro, tenha lastro e possa fluir. Então, o que hoje me mostra é que a gente está tendo decisões de incorporação sem um pressuposto fundamental que era saber se tem dinheiro. Se não sabe se tem dinheiro, como é que você está incorporando? Não faz sentido. Não tem coerência para mim. Então, acho que e se tem alguma coerência? esse argumento ainda não chegou a mim. Eu preciso, posso até mudar de opinião, mas ninguém explica essa falta de coerência. E eu acho que a gente está precisando ter mais um movimento coerente de tomada de decisão e de autenticidade na hora de se comunicar com a sociedade e mostrar o que é que de fato está faltando, o que dá, o que não dá. E aí vamos evoluir para não deixar, para criar elementos, estratégias para não deixar ninguém para trás. Hoje parece que a gente não está. A gente toma decisões que fazem crer porque a gente não deixa ninguém para trás, mas na hora que você vai ver na prática, aquilo é só uma decisão que não está saindo do papel. Isso é deixar pessoas para trás. Tiago, agora caminhando para o final da nossa pergunta, não, tem mais duas perguntas no final da nossa conversa. Pensando em prioridades, eu sei que daria aqui para fazer uma lista imensa de coisas que precisam mudar, mas de dentro desse escopo aqui da nossa conversa, em termos de agências regulatórias, em termos de Ministério da Saúde, o que você acha que é prioritário? Se a gente tiver alguém dessas pessoas assistindo a gente aqui, o que é importante que esteja na pauta? Eu acho que, na minha opinião, o que para mim seria uma prioridade? Eu acho que essa é uma conversa mais coerente, como eu falei para você. Eu acho que esses problemas categóricos precisam ser enfrentados de frente, os problemas que os próprios gestores têm ali precisam ser escancarados para a sociedade conhecer, e aí é um nível de transparência diferente do que a gente está acostumado. É um nível de transparência de conte as suas dores, mas conte detalhes das suas dores. Não me diga só que não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, e o que a gente pode, então, fazer para ter dinheiro? vai desencorporar, então, já que não tem dinheiro? Vamos ter uma conversa franca, porque eu acho que é só aí que a gente vai conseguir ter o diagnóstico preciso do problema. Não vou conseguir resolver nunca se eu não tiver o diagnóstico do problema. Então, eu acho que essa honestidade no sentido dos gargalos que efetivamente estão impedindo o tomador de decisão de evoluir precisam chegar de forma mais transparente. E, obviamente, a gente precisa de ações para poder enfrentar o problema. ações que sejam ainda ações incrementais, que a gente está, estamos chegando, qual a primeira ação que a gente vai fazer para tentar resolver aquele problema? Qual a segunda ação que a gente vai fazer? No âmbito dos planos de saúde, por exemplo, que aí eu acho que talvez eu vou te dar até uma resposta mais concreta, a gente acabou de ter a apresentação de um relatório de um projeto de lei que, dentro dele, ele tem 279 outros projetos de lei. E ele trata de vários assuntos. e uma coisa, e aí está tendo já um movimento, muita gente criticando, outros apoiando. Eu estava lendo o relatório, vindo para cá, e uma coisa que, pelo menos eu gostei do relatório, mas é uma coisa de meio, não do fim em si, é que ele organizou, ele deixou um pouco mais organizado. Tem lá 13 tópicos que esses 279 projetos de lei tratam e que a gente precisa avaliar. eu estava com muita dificuldade de analisar 279 projetos de leis e me organizar, eu não estava tendo essa capacidade. Agora eu estou um pouco mais tranquilo. Eu acho que esse é um caso que a gente tem que pegar. E é um projeto que ele meio que faz um, tenta fazer uma revisão da lei dos planos de saúde, uma atualização da lei dos planos. Eu acho que a gente precisa pegar esses 13 tópicos e analisá-los de forma destrinchada mesmo. E fazer talvez discussões para discutir aquelas que estão relacionadas ao rol, aqueles que estão relacionadas ao reajuste. Porque se não, Nath, eu também sinto que rola muito ah, precisamos aprovar o projeto de lei dos planos de saúde. Não dá para falar de forma generalizada. É o que a gente está querendo mudar com os tópicos desse projeto de lei. A gente tem que, se não corre o risco de algumas coisas serem superficialmente discutidas. Umas vão ser muito discutidas e outras pouco discutidas. E a gente só vai sentir o problema disso lá na frente. E temos que debater esse assunto com, claro, uma paixão por resolver o problema, mas sem uma paixão por ideias preconcebidas. Eu acho que esse também é um grande desafio da sociedade. A nossa paixão tem que ser por resolver o problema. E não pela ideia ah, eu tenho essa ideia, eu quero que essa ideia vingue. Vamos repensar. Às vezes a ideia não é tão boa assim. eu já, assim, eu vivo dando ideias, né? Sei lá, às vezes eu faço um post e estou mal empolgado acho que aquela ideia, nossa, ideia brilhante. Vem um comentário ali que destrói a minha ideia. E, cara, é ótimo, porque ali é um teste também, né? Porque, pelo menos, eu não perdi muito tempo para ficar insistindo em algo que eu mesmo consegui enxergar que não era tão bom. Eu acho que a discussão tem que ir por aí. Acho que a discussão tem que ir por essa linha. E sem muita discussão e sem que esteja pactuado às vezes vira lei, mas vira lei não necessariamente executada, né? Não vira prática. Exatamente. Tem uma lei famosa que é a lei dos 60 dias para o início do tratamento com câncer. Eu participei dessa lei, então eu faço uma crítica a mim mesmo aqui e foi uma festa quando ela foi aprovada. Aí depois a gente fez um evento de comemoração de um ano da lei. E assim, qual que era o propósito quando essa lei foi aprovada? O que se esperava? Que a pessoa tivesse... Ela não ia demorar muito para ser atendida. Ela tem câncer e ela precisa fazer o tratamento e tem que ser rápido. O rápido, segundo essa lei, foi 60 dias. Eu acho que se eu perguntar para você, se alguém perguntar para mim e vou querer fazer meu tratamento 60 dias? Não, vou querer fazer amanhã. É muito. Mas para o cenário que a gente vivia, que pessoas demoravam 200 dias para começar um tratamento, foi pelo menos uma meta melhor. Mas o propósito, quando as pessoas lutaram por essa lei, era numa expectativa de que aquela lei ia resolver o problema. E a lei não resolveu o problema. Simplesmente porque a lei não vem junto com ela uma varinha mágica e para você conseguir ser atendido em 60 dias você precisa de uma estrutura que funcione, de um fluxo, de uma linha de cuidado que te dê esse... Então ela não causou... Ela tem seus méritos, tem. Ela empoderou o paciente. E acho que essa palavra é muito perfeita para isso. Ela deu o poder do paciente para falar assim, olha, eu tenho o direito de ser atendido em 60 dias, de fazer meu tratamento em 60 dias e está aqui o meu direito, está aqui na lei. Eventualmente, ela pode até judicializar se aquilo não for cumprido. Isso é um poder que você dá à pessoa. Mas o poder, ou pelo menos o propósito que a lei trazia no início não era dar o poder para a pessoa judicializar, era resolver o problema. E a gente comemora, o problema não foi resolvido. O problema não foi resolvido. E você for olhar a lei, que é uma coisa que hoje eu falo assim, eu não li com atenção essa lei pelo visto, ou pelo menos não pensei na hora. Porque a lei fala assim, o primeiro tratamento com câncer vai ser feito no prazo de 60 dias. E a sequência? E o segundo, o terceiro, fez um, depois fez um em 60. O outro pode demorar 200? Não faz sentido, sabe? Até a forma como ela foi construída, tem fragilidades que podia ter sido mais bem redigida se houvesse uma preocupação muito mais em chegar ao texto ideal do que propriamente aprovar por aprovar. A gente está passando pela mesma situação com o projeto da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. na minha opinião, acho que não dá para a gente entrar tanto em detalhes, mas tem ali dispositivos que podem ser melhor escritos. Eu já discutindo com algumas pessoas, mas vamos passar assim mesmo, porque depois a gente arruma. Será que a gente tem que se contentar com algo mais ou menos agora para depois melhorar? Se a gente já sabe que o negócio não está legal, sinceramente, eu tenho um pouco de resistência a aceitar. vai demorar um pouco, mas tudo bem, vamos tentar estressar e deixar o negócio mais redondo que a gente consegue dentro do conhecimento que a gente tem hoje. Então, acho que precisa um pouco desse cuidado com o detalhe na hora de construir um ato normativo. Acho que isso é importante também. Muito bom. Tiago, última pergunta agora. O que se deixar, a gente continua essa conversa para sempre. A pergunta que eu faço para todos os meus convidados, sempre a última, mas quais pautas você acha que a gente tem que ficar de olho em relação à saúde? Quais são os temas que são mais quentes e que você acha que vão ter desdobramentos que são interessantes dos próximos meses, no começo do ano que vem? Eu acho que temas que já estão rolando já há algum tempo vão continuar quentes, como, por exemplo, a avaliação de tecnologias em saúde. A gente está vindo com terapia gênica, está tendo uma mudança nisso. Acho que isso pode estimular uma discussão mais profunda, como a criação de uma agência. Talvez isso demore um pouquinho mais, mas a pauta da ATS vai ser quente ainda para os próximos anos. Acho que esse projeto de lei, dependendo, obviamente, dos planos de saúde, eu acho que ele traz uma grande oportunidade de a gente fazer uma revisitação dessa norma de uma forma... Aí vai depender da nossa capacidade de realmente não se apaixonar pelas ideias e sim pela resolução do problema e entender que o conhecimento está disperso na sociedade e a gente tem que captar todos esses elementos, não só o nosso ponto de vista. então eu acho que esse vai ser um exercício que eu estou muito empolgado para participar também, sabe? De tentar estratificar, ver todos os pontos desse projeto que estão em pauta e tentar trazer e aprimorar do melhor jeito que a gente consegue pensar hoje. Não significa que ele vai sair perfeito. Certamente, depois que entrar, a gente vai perceber que tem efeitos colaterais que a gente não imaginou, pontos cegos, mas tudo bem, faz parte, depois a gente ajusta. Mas se o que a gente conseguir pensar hoje e desenhar e discutir, debater para tentar chegar no melhor texto, eu vou ficar muito feliz se isso acontecer e vou tentar me dedicar a isso também. É o próximo passo. Próximo passo. Muito bom. Tiago, queria te agradecer demais. Eu que agradeço. Foi muito bom. Ótimo estar aqui. Legal, obrigada. Vou te levar para o meu podcast também. Me chama que eu vou. Pessoal, queria agradecer demais a todo mundo que acompanha a gente até agora. Se você ainda não assina o canal ou não assina o podcast, não se esqueça de assinar. Até a próxima.